Ah, ah, eu não tô pra brincadeira não, hein Comecei e vou adiante Deixa a porta costada, que mais tarde eu vou brotar Quando eu deitar na sua cama, só fala que me ama E deixa o resto comigo mesmo Fazer carinho na sua bunda, te tacar de lado Te comer bolado, eu tô no seu quarto Toma sua piranha, senta e sai e grana Toma sua piranha, é bom Fazer carinho na sua bunda, te tacar de lado Te comer bolado, eu tô no seu quarto Toma sua piranha, senta e sai e grana Toma sua piranha, é bom Ela de quatro, eu sou quem? Na chota dela, eu machuquei Botei na buceta dela Eu gosto muito de fuder, transar com ela Ela gamou no meu peru e eu na chota dela Oi, toma, toma sua cachorra Toma a cadela Oi, toma, toma sua cachorra Vem na colheira Oi, toma, toma sua cachorra Toma a cadela Oi, toma, toma sua cachorra Vem na colheira Canal Funk Pra mim você é o mais pica Ó, eu não topo a brincadeira não Comecei e vou adiante Deixa a porta costada Que mais tarde eu vou brotar Quando eu deitar na sua cama Só fala que me ama E deixa o resto comigo mesmo Fazer cair na sua borda Te tacar de lado Te comer bolado Eu tô no seu quarto Toma sua piranha Senta e sai e grana Toma sua piranha É bom Fazer cair na sua borda Te tacar de lado Te comer bolado Eu tô no seu quarto Toma sua piranha Senta e sai e grana Toma sua piranha É bom Ela de quatro Eu suquei na chota dela Eu machuquei Botei na buceta dela Eu gosto muito de fuder Transar com ela Ela gamou no meu peru E eu na chota dela Oi, toma, toma sua cachorra Toma a cadela Oi, toma, toma sua cachorra Vem na colheira Oi, toma, toma sua cachorra Toma a cadela Oi, toma, toma sua cachorra Vem na colheira